A calça feminina MVB Modas Flair Pantalona Suplex é uma peça que une conforto e estilo de forma excepcional. Com sua composição de 92% poliéster e 8% elastano, oferece não apenas um ajuste perfeito ao corpo, mas também uma sensação extremamente confortável e flexível. Um dos destaques dessa calça é a sua facilidade de cuidado. Com instruções de lavagem à máquina, é uma peça prática para o dia-a-dia, dispensando a necessidade de passar e garantindo a durabilidade do tecido, pois não cria bolinhas, desbota ou desfia. A qualidade do tecido proporciona um conforto superior e uma durabilidade notável. É uma calça que se adapta bem ao corpo e oferece liberdade de movimento, ideal para quem valoriza o conforto sem abrir mão do estilo. Além disso, a variedade de tamanhos oferecidos, desde P-34-36 até GG-44-46, proporciona opções para diferentes tipos de corpos, destacando-se por oferecer não apenas conforto, mas também um ótimo ajuste. No geral, a calça feminina MVB Modas Flair Pantalona Suplex é uma escolha excelente para quem procura uma peça que combine conforto, durabilidade e estilo. Sua qualidade de tecido, flexibilidade e facilidade de cuidado tornam-na uma adição valiosa ao guarda-roupa, perfeita para diversas ocasiões.